Música Encontrar os amigos para uma partida de futebol, basquete ou vôlei é uma prática comum entre os jacarienses. Para o Lucas, o esporte ajuda até no trabalho. É importante tanto para a saúde, física, mental, para se manter no bom estado. E eu acho que ajuda bastante, até no meu trabalho, eu tenho uma condição física para aguentar, mas que eu trabalho de manhã até a noite, eu acho que ajuda bastante. Nossa equipe esteve em um ponto da cidade que costuma receber um grande número de adeptos a práticas esportivas para saber sobre a demanda no município. Acaba afastando um pouco do sedentarismo dos jovens, que hoje em dia é mais tecnologia, então o pessoal gosta mais de ficar sentado no celular jogando, mas eu acho que a importância do futebol, do esporte em si, é para a área da saúde. O esporte coletivo é muito importante por conta de vários fatores. Primeiramente da minha saúde, eu tenho o ligamento do joelho rompido, então isso fortalece mais o meu joelho e a minha estrutura física. Já para o pessoal é mais o esporte comunhão, né? Para a gente ter uma comunhão, para a gente ser feliz, alegre, o futebol nos traz isso. Graças a Deus aqui em Jacarei tem bastante centros que a gente pode se encontrar para jogar bola, tanto no Parque Brasil, no Parque da Cidade. Pensando em ampliar essas oportunidades, o vereador Dudi, do PL, enviou à prefeitura uma indicação visando a implantação de um programa de atividades esportivas para pessoas adultas. Então existe um nicho, existe um grupo de pessoas, grupos de pessoas na cidade que gostariam de realizar atividades físicas coletivas, né? Então em grupos, então atividades permanentes, então como basquete, voleibol, handball. Eu acredito que o educador físico, dando esse direcionamento, eu acho que seria de muita relevância para as pessoas. De acordo com o parlamentar, a cidade tem potencial de ofertar mais opções para esse público. O poder público tem a oportunidade, tem a possibilidade de oportunizar a ampliação desse serviço para mais pessoas. Então quer dizer, se você tivesse atividade física ofertada no bairro, mais próximo das pessoas, com certeza vai levar para que elas façam atividade física. A TV Câmara procurou a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação para entender sobre as dificuldades de atender algumas demandas. Para atender modalidade esportiva é um leque de situações. Como eu falei, depende de locais, depende de professores, depende de materiais, depende de algumas demandas. Mas nós estamos ampliando, inclusive esse ano até na categoria adulta, nós temos a independente da Federação Paulista de Basquetebol, que nós jogamos a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 e a 18, que por sinal há 31 anos não existia a equipe sub-18 na cidade, agora nós temos uma equipe de basquetebol sub-18, nós temos o adulto disputando liga. E tudo isso é mantido pela Secretaria de Esportes e Recreação. De acordo com o secretário, faz parte da missão do governo criar oportunidades para todas as idades. Hoje a Secretaria de Esportes disponibiliza de 33 locais para atendimento de público adulto, são 19 modalidades esportivas que nós trabalhamos com esse público adulto. Nesse projeto estão envolvidos 38 profissionais de educação física e temos aproximadamente 3 mil alunos nessa faixa etária adulta. As demandas, sugestões e reclamações podem ser feitas diretamente na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação. A Secretaria de Esportes e Recreação sempre está de portas abertas. É um imenso prazer receber os munícipes. Nós ficamos aqui no antigo Hotel Piazza, sempre estaremos lá. Se caso eu não estiver, nós temos os dois diretores, o Edivaldo e o Felipe, nós temos os supervisores que são responsáveis pela gestão das modalidades esportivas. Então, como fica um convite, aquelas pessoas que quiserem informações, inclusive sobre esses 33 locais, sobre essas 19 modalidades, nos procurem ou liguem para a Secretaria de Esportes e Recreação, que teremos o maior prazer em atendê-los. A Secretaria de Esportes e Recreação,